Link na bio! Você que usa o Instagram e vê isso escrito em tudo quanto é lugar e não sabe ainda o que é, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar o que é, para que serve e como fazer. Vai! Roda a vinheta, galera! Você que não me conhece, meu nome é Danilo Inharra, eu sou cineasta e videomaker. E hoje vou mostrar para vocês o que é link na bio, link na bio nada mais é, do que uma abreviação de link na biografia. Biografia é o mesmo que perfil, né? Tão fácil. Por que as pessoas não escrevem o link que está no meu perfil? Eu não sei de onde que inventaram, link na bio. Lembra de cortar a edição, tá? Beleza! No Instagram, o único lugar que existe, por enquanto, que dá para você botar um link, é na sua biografia, no seu perfil. Então, quando você faz um vídeo, uma foto, um texto e quer direcionar o seu público para outro site, ele tem que ir no seu perfil e clicar nesse link. Lá tem um campo especial para sites, que no caso é um link. A pessoa clica e abre. Link é isso. Mas, então, como é que eu boto um link na minha bio, no meu perfil? Muito fácil. Vamos pegar o nosso celular aqui, ó. Fazer uma mágica aqui, bem legal, para você chegar para o lado. Aqui, vamos lá, celular. Atenção, você vai entrar aqui. Um, dois, três, e... Plim! Legal isso, né? Do celular aqui do lado. Então, já abriu com esse perfil aqui. Mas vamos lá na minha bio. Minha bio é meu rostinho aqui embaixo, o meu perfil. O de você também, esse é o rostinho embaixo. Clico aqui, o meu perfil é esse, Danilo Ignarra. Danilo Ignarra, na verdade. Aí tem a minha descrição do que eu faço, onde eu sou. E o link está aqui embaixo. Linktree barra Danilo Ignarra. Esse é meu link na bio. Se você clicar aqui, ele vai abrir outro site, que é do Linktree. Linktree é um site que oferece você a botar vários links aqui para você oferecer para os seus seguidores. Tem um vídeo que eu falo como é montar o Linktree. Aí, como é que eu boto o meu link aí? Muito simples, gente. Vamos lá. Olha aqui o meu celular. Você vem aqui, editar perfil. Editar perfil. Aí tem essas opções. Alterar foto do perfil. Quando você personalizou o seu Instagram, você botou a foto do perfil. O nome para as pessoas te verem. O nome de usuário. Username, né? Só você que vê. E aqui, ó. Website. É aqui que você bota o seu link. Esse link pode ser o seu site. Pode ser um vídeo no YouTube. Pode ser o seu canal no YouTube. Pode ser só página no Facebook. Pode ser seu site pessoal. Pode ser seu blog. Pode ser qualquer endereço de internet que você pode botar aqui. Embaixo é a descrição do seu perfil. Etc, etc, etc. Ok? É aqui, em editar perfil, que você bota o link. Você pode fazer isso no celular ou no computador. Gosto do freguês. E agora, para que serve botar link no perfil, Danilo? Eu acabei de falar antes no vídeo. É só você botar aí e dar um rewind. Rewind não. Rewind é coisa do século passado. Foi mal. Eu gosto de falar isso. Para que serve botar link no perfil? Link na bio? Vamos decorar, gente. No caso, você está oferecendo um curso ou um evento que quer facilitar as pessoas de participarem e se inscreverem, você cria esse curso num site, por exemplo, o Simpla. É um site de eventos. Você cria seu evento lá e depois você pega esse link do seu evento e cola no seu perfil. E fala com as pessoas que querem participar do meu evento gratuito? Vai na minha bio. Lá está o link. Aí, pronto. A pessoa vai no seu perfil e clica no link e se inscreve no seu curso. É para isso que serve o link na bio. Quem gostou, deixe seu joinha. Se você achou esse conteúdo relevante para alguém, compartilha com essa pessoa. Se inscreva no meu canal para receber as notificações sobre meus novos vídeos. Eu adoro falar sobre vídeo, celular, internet, tecnologia, lives e muito mais. Beleza, gente? Agradeço a audiência de você que está assistindo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho